Galera, antes de começar o vídeo, quero fazer uma propaganda da minha empresa de hospedagem Minecraft. Link na descrição, caso você esteja procurando alguma empresa de hospedagem Minecraft, aconselho vocês a entrarem na Premium Host, link na descrição. Nós temos duas localizações atualmente, nós temos localização Canadá e temos localização brasileira. Canadá, localização Canadá, 1GB está por 9, 2 por 18, 3 por 27, 4 por 36 e claramente o grandão, 16GB está por 144 reais. Temos também localização brasileira em São Paulo, 1GB por 12, 2 por 24, 3 por 36, 4 por 48 e claramente o grandão, 16GB está por 192 reais. Também logo logo vamos vender também VPS, então você do outro lado que trabalha com VPS, você também pode pegar. No caso, 2GB está por 25, 4 por 35, 6 por 55 e 8 por 75. E sim, que claramente também temos o grandão, uma VPS de 32GB por 360. Então você do outro lado que estiver interessado, vem agora para a Premium Host, link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Zap, que é o app de hoje eu trago para vocês em mais outro vídeo. E nesse vídeo estarei ensinando a vocês a como configurar o Atlas Amazon V2. Quero avisar que essa versão que eu estarei trazendo para vocês é uma versão melhorada do Atlas V1, Atlas Amazon V1. E eu vou explicar qual a diferença entre as duas. A primeira, que é a primeira versão, ele só tinha a opção de Cacto e Melancia. E como muitas pessoas gostaram do plugin, pedindo para eles fizerem uma modificação, deixando os próprios jogadores selecionar os itens que é para recolher para o Amazon. No caso, a versão V2. E nessa versão V2 você pode colocar alguns itens no servidor. E hoje estarei trazendo para vocês. Então, se você do outro lado gostar desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal. E hoje vamos configurar o Atlas Amazon V2. Quero avisar para vocês também que esse plugin está por R$ 25,00 na loja do Atlas. Link na descrição para quem quiser comprar. Então, vamos parar de enrolar e vamos lá para o nosso vídeo. Bom, eu vou mostrar as configurações para a gente já começar logo de cara. Bom, vamos aqui em Plugins, vamos em Atlas V2. Vamos nas configurações e nas configurações daqui em diante é tutorial. Então, pessoal, é o seguinte. Nessa parte, nas primeiras linhas, ele vai pedir para você vincular com o Banco de Dados. Com certeza, a maioria de vocês não sabe o que é Banco de Dados. O M, Y, S, Q, L. O que quer dizer essas sílabas, vamos dizer assim? É uma nuvem onde vai deixar algumas informações do próprio plugin. É isso. O plugin precisa disso, tá? Algumas empresas de hospedagem tem. Mas se você estiver utilizando o seu computador para configurar, eu aconselho você a instalar o XAMPP ou o próprio Vertigo. Logo, logo estarei fazendo vídeo. Eu acho que já tem vídeo do Vertigo, eu ensinando a como configurar com o Banco de Dados. Eu aconselho vocês a procurarem o vídeo. Mas caso eu não tenha feito ainda o vídeo sobre só o Vertigo, estarei fazendo logo logo aí no futuro. Beleza? Lembrando que o plugin só vai funcionar se você colocar as informações. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui o da própria Premium, né? Deixa eu mostrar aqui o nosso banco de dados. Deixa eu carregar aqui os 5 segundos. O banco de dados da Premium, a gente oferece gratuitamente o banco de dados para os clientes fazerem vinculação com qualquer plugin. Deixar o próprio plugin mais otimizado. Eu vou fazer o sistema aqui. Quando eu fazer o... Então, pessoal. Esse aqui é o banco de dados da Premium, né? Nesse caso, nem adianta copiar o meu porque não vai funcionar. Mas é só você pegar essas partes aqui, ó. Tipo, esse aqui, banco de dados. Você vem aqui. Coloca aqui, ó. Banco de dados. Usuário. Você vem aqui. E coloca o nome do usuário. No caso, usuário. Senha, que eu não vou mostrar para vocês. Você coloca aqui e coloca a senha. A host, você coloca o IP aqui. A senha, você coloca. E pronto. Você já vai estar vinculado com o banco de dados. Nesse caso, eu não vou fazer isso. Porque, como eu falei. Já, é... Por causa da senha, que eu não posso mostrar. Bom. Aqui nós temos as mensagens. Você pode personalizar essa mensagem da forma como você quiser. Esse inventário tamanho. É o tamanho do inventário do Amazon. Nesse caso, nós temos aproximadamente 27 linhas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Amazon. Nós temos 27 linhas. E dessas 27 linhas aqui. Você pode colocar mais uma. Então, no caso, se você quiser colocar mais uma linha. É só você colocar 27 mais 9. No caso, está o que? Uns 36. Uns 36 linhas a mais que vai estar, né? Colocada para vocês. Nesse caso, eu não vou mexer. E aqui nós temos agora os itens que vão ser pegos toda vez que cair no chão. Eu vou mostrar a configuração bem básica. Em vez do cacto, para vocês terem ideia. Primeiro, ele vai perguntar o idê do item. O nome do item que vai cair. Que você vai aquele que recolha, né? No caso, vai ter o nome cacto. Em inglês, cactus. Então, quando você for colocar um item, você vai ter que colocar em inglês o nome do item. Nesse caso, vai ser cacto. Beleza? O nome do item cacto. O slot. Esse slot representa onde ele vai ficar. No caso, o cacto vai ficar aqui. As informações. No caso, você quiser deixar algumas informações. Tipo, a quantidade de cacto que está pegando. E clique para pegar os cactos. Ou se você quiser colocar mais algumas informações, você coloca aqui. E o procedimento se repete com a melancia. Melancia e fungo do NED. Ah, zap. Eu posso colocar cenoura? Pode. Posso colocar trigo? Pode. Eu posso colocar batata? Pode. Você pode colocar todos os itens aqui dentro nas configurações. Mas o importante é que você coloque, eu vou logo avisar, o nome em inglês. O nome do item em inglês. Não o ID do item. Mas sim o nome do item em inglês. Eu vou mostrar aqui para vocês terem ideia. Para ficar mais fácil. Vocês vão colocar ID Minecraft. Aperta Enter. E aqui no primeiro site vai ter todos os nomes dos itens mais o ID. Para vocês terem ideia. Deixa eu pegar um nome. Vou pegar Carrot. 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 Vocês podem perceber que Carrot é cenoura em inglês. Então pega aqui a cenoura. Ah, eu quero pegar trigo. Vamos pegar trigo. Vou pegar trigo aqui. Trigo. É a mesma coisa. Você vai ter que pegar o nome dos itens. Aqui, trigo é esse aqui. Tá ligado? Vocês vão pegar o nome dos itens em inglês e colocar lá. Tem alguns itens que é necessário você colocar underline item. Eu vou mostrar aqui para vocês para não ter problema. Bom, nesse caso eu estarei colocando dois. Estarei colocando trigo e cenoura. Beleza? Então vamos lá. Bom, é o seguinte. Vamos copiar esse aqui de cima, tá? Vamos colar aqui para baixo. Lembrando que você tem que deixar bem organizado, tá? E é o seguinte. Nessa parte aqui a gente vai colocar o quê? Vamos colocar o nome trigo, mas vai ser em inglês. No caso, eu vou dar o zoom aqui para vocês terem ideia do que eu estou fazendo. Pronto. Aqui o nome trigo em inglês. Beleza? Nessa parte a gente pode colocar o nome trigo em português. E aqui é o slot. Nesse caso, nós temos que respeitar o slot de cada um. Aqui vai ter cacto. Aqui vai ter melancia. E aqui vai ter coisa. Vai ser o fungo do nether. 11, 13 e 15. Vamos deixar o seguinte. Vamos deixar aqui 11, 12, 13 e 14 nessa parte. Vamos deixar a fileirada. Beleza? Logo em seguida, vamos colocar aqui. Em vez de ser fungo do nether. Vamos colocar o quê? Vamos colocar trigo aqui embaixo também. E aqui se repete também. Trigo. Beleza? Então vai ficar assim. Tá bom? No caso aqui, vai mostrar a quantidade de trigo que tem aqui nessa nossa tabela. Beleza? Agora a gente vai colocar a cenoura. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos dar... Vamos copiar o que tem aqui em cima. Vamos colar. E vamos colocar o nome cenoura. Lembrando que cenoura, em português, é outra sílgebra, outros nomes. Só que nós temos um porém, tá? Aqui tem o nome cenoura. Só que nas configurações do Atlas, não funciona da forma assim. Tem alguns itens que você precisa identificar. Para você entender. Nesse caso, se você só colocar o nome cenoura, não vai funcionar. Você vai precisar colocar underline item para funcionar. Então vai ser cenoura, underline item. No caso, vai ser reconhecido como item. Aqui a gente vai colocar cenoura. Logo abaixo, o procedimento vai ser o mesmo. Cenoura. E aqui, cenoura. Bom, o slot, no caso, como aqui é 14, aqui embaixo vai ser 15. Então deixa 15. Dá um CTRL S. E vamos inicializar lá o servidor para ver se por acaso está tudo certo. Nesse caso, como eu fiz as configurações igual a esse aqui, né? Vocês podem perceber. Já está todo bonitinho. Claro que eu tenho uns erros aqui, ó. Você pode perceber que aqui no trigo, aqui o trigo está certo. Aqui em cenoura, para clicar, ali, você pode perceber, ó. Em cenoura, tem o nome em inglês, cenoura. Logo abaixo, tem o nome trigo. E logo, quando tem o nome clique para coletar seus trigos, era para ter o nome cenoura. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajeitar essa parada aqui para ficar mais organizado. Ok, pessoal. Voltando com o vídeo, é o seguinte. Lembra que nós tínhamos um erro de português? Ou é um erro de escrita mesmo? Então, vamos colocar aqui no meu plot novamente. Tomara que eu não leve, não morra na queda. Não estou ok. Vamos aqui a mazinha e vamos ver. Aí vocês podem perceber. Trigo está trigo. E cenoura está cenoura. Beleza? E, bom, é só isso falar a verdade do aplicativo. Como eu falei, pessoal, eu aconselho vocês prestar bastante... Assim, eu aconselho muito vocês prestar bastante atenção na parte dos itens que vocês forem adicionar. Ah, tá. Tem que mostrar em prática, né? Falar, vamos mostrar, né? Vocês podem perceber que o cacto fica caindo, ó. Quando atualiza aqui, você pode perceber que ele atualiza também. Ali, deixa eu chegar mais perto dos cactos aqui, ó. Os cactos caí, ó. Está vendo? Caiu lá, ó. Está vendo que está aumentando um pouquinho, um pouquinho? Então, olha. O fogo do nether é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você pode perceber que ele não dropa. Quando eu bato, ele automaticamente já... Já colhe, né? Você pode perceber. Vamos colocar a mazinha para eu pegar os índios aqui. Você pode ver, ó. Eu estou com coisa aqui. Peguei os cactos. Já vou plantar novamente. E aqui o procedimento é isso. Você pode perceber. O plug é bem legal mesmo. E deixa o saidor mais organizado. Isso realmente otimiza muito o servidor contra lag. Eu acho que é um dos casos... Eu acho que eu estou usando esse plug contra lag mesmo. E olha que os sistemas do Actos são bem interessantes mesmo. Bom, vamos colocar a mazinha novamente. Olha só as cenouras. Tem quase mil. Mil não. Tem uns cem cenouras para plantar novamente. Tá? Olha só aqui. Deixa eu plantar. Ah, e ele faz o sistema de vender, Zapcraft? Não. Não tem o sistema de vender, né? Mas meio que você já está querendo muito. Já está querendo muito falar a verdade. Mas tipo, como eu falei. É só você fazer um sistema de vender pelo... Pelo Chat Commons, como eu aqui. Você pode perceber. Você faz e personaliza da forma. Aliás, deixa eu ver se eu coloquei... Ah, eu coloquei funga aqui. Bom, pessoal. Tirando isso, não tem mais o que falar sobre o Atlas. Beleza? Toma aí que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se inscreva-se no canal. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E até mais. Tchau. Galera, antes de começar o vídeo. Quero fazer uma propaganda da minha empresa de hospedagem Minecraft. Link na descrição. Caso você esteja procurando alguma empresa de hospedagem Minecraft. Aconselho vocês a entrarem na Premium Host. Link na descrição. Nós temos duas localizações atualmente. Nós temos localização Canadá. E temos localização brasileira. Canadá. Localização Canadá. 1GB está por 9. 2 por 18. 3 por 27. 4 por 36. E claramente o grandão. 16GB está por 144 reais. Temos também localização brasileira em São Paulo. 1GB por 12. 2 por 24. 3 por 36. 4 por 48. E claramente o grandão. 16GB. Está por 192 reais. Também logo logo vamos vender também VPS. Então você do outro lado que trabalha com VPS. Você também pode pegar. No caso 2GB está por 25. 4 por 35. 6 por 55. E oito por 75. E oito por 75. E claramente também temos o grandão. Uma VPS de 32GB por 360. Então você do outro lado que estiver interessado. Vem agora para Premium Host. Link na descrição. Ou tende como Monaten no sino. E oito por 25. E oito por 42. Hearing szukam. E oito por 25. E oito por 46. E oito por 55.